Puxa o draft, mas fica ligado que terça-feira temos live aqui no canal às 5 horas da tarde. Terça-feira, anota aí na agenda, celular na testa, não esquece, essa terça-feira, 5 horas da tarde, livezinha jogando FIFA Mobile. E no draft, agora sim, Ginolá, mas não é esse Ginolá, Ginolá. Olha, eu não sei mais o que eu faço com o Ginolá, esse aqui a gente já tá acostumado a tirar. Enfim, manos, não sei se eu pego ele, se eu pego o Cantona, ou de Cantona, tá? Vai que me aparece finalmente o Ginolá, se aparecer o Ginolá, nossa, eu vou dar um mortal de costas, eu juro, eu juro. Essa cartinha do Álvares é muito boa, tá? É muito boa mesmo, raramente aparece. Mas aí a gente tem o Fernando Torres e o Rush, vou pegar aqui o Fernando Torres. E por enquanto a dupla aqui de Icons tá forte. Já o segundo atacante que não foi tão bom. Temos o Richarlison, temos aqui o Morata e tem esse jogador do Real Madrid, vou pegar o Richarlison. Outra coisa importante é deixar o seu likezinho e também sua inscrição no canal. E olha aqui, mano, o Xavi, tem uma cartinha do Xavi que é melhor que essa. Essa aqui é ok, vai, não é tão boa assim. Inclusive, manos, olhando aqui, o Uribe até seria mais interessante dos jogadores que apareceram. Mas não sei se eu vou de Xavi, se eu vou de Uribe, vou de Uribe, vou de Uribe, vai que me aparece o Xavi melhor. Mais um meio campo central, vamos de Gundogan, tá? E agora meio campo pelo lado direito. Tá faltando uns totes nervosos aqui, né? Por enquanto nada, o Saka aqui é bom de bola. Mas um totes nervoso não apareceu no momento. Será que a gente vai ter que montar outro time de novo? Martinelli ou mitoma? Hum, o Martinelli tem totes, né? Mas raramente aparece. Eu vou pegar ele. Já na zaga temos o primeiro zagueiro que é decepcionante. Não sei, vai ser o Gavardiol. É bom, vai. O Gavardiol é bom, apesar de ser a cartinha dele normal, né? Eu preciso de um xerife, rapaziada. Um cara brabo. Lacroix. Ele pode ser o nosso xerife, sim. Pode ser, pode ser. Mais um zagueiro. Quem vem? Bremer. Uh, Salibá com o The Delete. Rapaz do céu, hein? Foi subindo o nível, né? 87, 92, 93, 96. É, o The Delete aqui, ele está na frente dos seus parceiros. E aí ele vai ser o nosso xerife. Falta um zagueiro no lugar do Gavardiol, hein? Goleiro, manos. Goleiro. Hum, goleiro deu ruim. Vou pegar o Lopes, depois a gente tenta tirar um melhor. Na verdade, a gente vai tentar tirar agora. Um goleiro bom, Doniê. Por favor, mande um goleiro bom. Vandessar, muito bem-vindo. Cara, mais um zagueirinho, hein? Mais um zagueirinho para fechar um trio de zaga que não passa nada. Hakimi, será que eu encaixo ele na zaga? Ele não faz a zaga. De jeito nenhum, mas eu estou pensando. Encaixar tem o Mario Hermoso, que também seria interessante. Só se... E de Hakimi? Dedicação média na defesa, mano. E agora, gente? O que vocês fariam nessa situação? Vou pegar o Mario Hermoso, porque é zagueiro de verdade. Mas, mano, eu fiquei naquela, né? Poxa, poderia ter... Enfim, já foi. E aí, tudo bem, ó. Deu tudo certo, afinal das contas. Blank. Blanquezinho. Pronto. A gente tem uma zaga realmente muito boa. Já temos quatro icons desse time aqui, velho. Mas a gente precisa de algumas posições ainda para reforçar. Como, por exemplo, o meio campo central e o ataque. Peguei o Philips aqui, ó. Meio campo central. Doniê. Nada de meio campo central aqui. Vamos de Nakata. Posso botar o Nakata e mandar o Cantona lá para frente. É uma situação. Diogo Jota. Está começando a dar aquela zedada no draft, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. É reta final. Meio campo central, Doniê. Mukhtar, mano. Quando aparece o Mukhtar é que vai dar ruim o draft. Já sei. Ô, Mukhtar. Não, cara. Não, 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 não. Meio campo central, vai. Meio campo central, pô. Olha. Icon a gente tem, né? Não posso reclamar, mano. Mais um Icon. E o Cruyff dá para usar ele no ataque. Fabinho. É volante. Vou pegar o Rabiot. Cara, só precisava de meio campo central. Mais um. Um cara que toma conta dos dois meio campo ali. Só um. Peguei o Toré, mas não fiquei feliz, cara. Não fiquei feliz, pô. Vou fazer o seguinte, rapaziada. A gente teve muito Icon. Um time até que legal. A zaga está boa. É verdade. Mas eu vou montar outro time. Pronto. Agora tem uma taxa de 4-3-3 que eu sinto que o 4-3-3 está mais apelona. O time nos últimos tempos aí. Temos já o Cantona, que é um baita atacante. Ou eu vou de Rafa Marques, que é um baita zagueiro. Vou garantir já o primeiro zagueiro. Confiando que vai aparecer um atacante diferente aí para a gente. E o segundo zagueiro vai ser um Tots também, que vai ser o Kim Min Jae. É o seguinte, o Cristiano Ronaldo tem uma cartinha Tots. Eu não sabia mais tempo. Eu já vi o adversário usando, mas eu não peguei ele ainda. E eu queria testar ele. Não foi o caso aqui. Vou pegar o Griezmann. Vai. Ponto esquerda, ponto esquerda. Bora. Ponto esquerda. Vini Júnior Tots. Não foi bom, mas também não foi ruim. Vamos de Barnes. E na direita vem o Rodrigo Tots. Rodrigo Tots é bola. Ok. Pegar o jogador do Manchester United. Está faltando uns caras brabão. Tipo o Bruno Guimarães. Esse impõe respeito, tá? Se vier dois volantes agora bons, eu vou ficar feliz. Lã é o primeiro, mas vamos de Essien. Essien é mais bola. Pelo menos a cartinha dele aqui como volante. E o outro volante vai ser... Vamos de... Witzel. No geral, o time está ok. Todas as posições têm jogadores ok ou bons. Aí a lateral esquerda vem. Toma, Lucas. Só jogador ruim para você. Target entrou. E agora na lateral direita temos, temos, temos... Dalô. Não peguei o Walker aqui. O Walker tem uma cartinha na Copa do Mundo que é sensacional. Se aparecer, ele vai ser titular. Rapaz, me dei mal na defesa aqui, né? Com os laterais e o goleiro. Essa é a verdade. Vamos ver se o banco salva a gente. Já salvou no gol. Amanhã é o nosso goleiro titular agora. Lateral esquerdo e direito. Preciso de muita coisa, mano. Não vai dar bom isso aqui, ó. Caiu Henrique. Dá uma melhoradinha lateral esquerda. Mas tem muito jogador melhor que o Caiu Henrique. Lateral direita. Uh! Rubem Dias, mano. Nossa, nem pensei duas vezes, né? O que eu posso fazer é o seguinte. O Rafa Marques joga de volante também. Poderia trazer ele para a volância. E botar aqui o Rubem Dias. Ficaria com uma zaga monstruosa, mas os laterais são fracos. Essa é a verdade. E ainda vem o Casemiro agora. Que daí, mano? Eu não sei o que eu vou fazendo com o Casemiro. Uh! Esse back-end é nervoso. Esse back-end é bola, tá? Joga de meio campo central. E ponta direita. E aí, mano. Deixa eu ver o Bruno Guimarães também aqui. Também faz a volância. Mano, eu estou muito bem de volante. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com essa galera toda aí. Seguimos. Veio Puskas. Romarinho. Já tem história aqui no canal. Mas o Puskas vai ser escolhido. Tem o Donovan, né? Esse Donovan eu acho que eu não dei muita chance para ele ainda, mano. E é uma carta também interessante. Mas o Puskas. O Puskas é muito brabinho. E tem o próprio Romarinho que também é brabinho. Vamos de Puskas. Uh! Rapaz do céu, foi bonito isso aqui, né? Eusébio, que é bom de bola. Ó, posso melhorar minha lateral esquerda. E é isso que eu vou fazer. Pegaria o Ter Stag. Mas como minha lateral esquerda está mais ou menos, vamos fazer o seguinte, né? Vamos melhorar lá. É o jeito. E agora temos N com o cu. Esse sabe o que faz com a bola. Rapaz do céu, joga de meio campo ofensivo, meio campo atacante. A gente vai achar a posição para todo mundo. Está uma doideira. Muita cartinha boa. É muita cartinha. De Maria. Joga de ponta direita, mano. Eita, lasqueira. Está bom. Começou a ficar bom o draft no final. Esse time aqui está melhor que o outro. Ainda tem Davis. E eu já tenho lateral esquerdo bom. Caramba, moleque. Agora veio lateral direito. E eu estou precisando de lateral direito, mano. Não, cara. Não, velho. Vou ter que deixar o Davis, mano. Por que eu não peguei aquele outro jogador, né? Mas eu preciso de lateral direito. Eu preciso de lateral direito. Que tristeza, Davis. Que tristeza, mano. Não. Dói muito. Dói muito. Tive que fazer isso. Não teve jeito, mano. Foi mal, Davis. Foi mal. Machucou meu coração. Vou deixar o Davis de fora. O Emerson agora veio na cartinha ruim dele. E para fechar... O de Messi. Para vocês falarem que eu não pego o Messi, né? Pronto. Bom, resolvi começar com um time assim. Mas qual é a minha ideia, manos? Tá? Botar o Becker no lugar do Casemiro. E aí o Bruno Guimarães faz a volância. Botar o de Maria talvez no lugar do Messi. Porque corre mais. Eu gosto de pontas velozes, né? Olha ali. A cartinha de Maria é muito forte, né? E ainda tem o N com o Q para usar. E o Rafa Marques que no fim ficou no banco. O time ficou bom, tá? Ficou bom. No final das contas ficou legal. E o Jorge Jesus vai ser nosso treinador. Tá aí os destaques. Vamos ver. A gente teve seis totes. Muito icon. E vamos ver se o time rola aí e encaixa bem no campo. Olha o que tá com o Van Basten nervoso. Zaga boa. Vamos lá, né? E o seis, sete totes. Nada. Olha o Aioran, mano. Que isso, mano. O Aioran foi na velocidade de cara aqui. Fácil, fácil. Brincando, né? Bruno Guimarães, camisa 10. É uma moral do Bruno Guimarães. Ai, esqueceu da bola. Ó o Messi. Ai, mano. O Varane cortou bonitinho, hein? Hum, lá vem ele. Rubem Dias tá na marcação. Boa. Boa bola. De Lourenço. Messi de fora da área. Catou muito, muito bem o Henderson. Aioran correndo. Brincando. Amanhã, mano. O Aioran, ele deu umas passadas largas. Que ele vai passando e ninguém consegue alcançar. Impressionante. Boa bola. Puskas. Boa jogada do Puskas. Barnes não conseguiu chegar. Messi também. Não. Vou mexer no time, tá? Vou tirar o Barnes, que é meio lentão. E vou improvisar lá o próprio Di Maria. E vem também o nosso grande backhand, a Meiuca. E Nkunku no lugar do Puskas. Mexi legal aqui no ataque. Boa bola, ó. Nkunku. Ai, que defesa, velho. Usamento. O Messi bateu o escanteio. Messi. Ó, o Messi. Escanteio. Varane deu uns pulão, né, mano? Bora, 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 bora. Um, mano. Nkunku. Boa bola. Bruno Guimarães abriu bem. Esse é, hein? Cruzou. Cara, essa bola não entra, velho. Ó, o Beckham. Mano, que falha do goleiro. Que falha do goleiro. Eu rachei porque o goleiro pegou tudo até agora. E aí o chute em cima dele ele tomou. Inacreditável. Porque esse cara deve estar espumando agora, não tá escrito. Aí o lance do Beckham foi bonito, né? Ele driblou bem, mano. Ele driblou bem. Mas depois da finalização foi ok, em cima do goleiro. Boa jogada do Messi. Nkunku. Foi brigando. Ah, não deu. Boa jogada. Nossa, de Lourenço. O que foi isso, mano? Domínio horroroso. Messi conseguiu salvar aqui. Boa jogada. Ó o Messi. Ai, mano. Ele tá merecendo muito o gol, mano. Tá jogando muito. Vai voltar no Di Maria. Di Maria. De fora da área, na mão do goleiro. Que isso? Mano, olha o recuque que o cara fez quase que eu marquei. Cuidado. Cuidado. Tocou mal. Maria demorei. Demorei pra fazer o passe. Boa. Di Maria conseguiu. Ai, perdeu fácil. Boa manhã. Boa manhã. Salvou bem. Gol do Messi. Oxe, o Messi deixou no chão. Bolão do Bruno Guimarães. Golaço. Que bola do Messi, mano. Que visão de jogo foi essa. Simplesmente jogou de terno. E o Bruno Guimarães, jogando muito, fez o gol. Aí o nosso brother foge. Aí não dá, né, amigo? Aí não dá, né? Esse é o nosso outro adversário. O cara tá com o Kane Comand Tots. Vamos lá, hein? Buscas. Ô. Bruno Guimarães. Cache. 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 1x0. 1x0. Bruno Guimarães fazendo um draft da vida dele. Boa jogada. Boa jogada de novo. Esse aí, tentei driblar, mano. Tentei driblar. Ó o Messi. Nossa senhora. Na trave, mano. O cara partiu com o Davis. Cruzamento. Aí, tira daí. Boa. Nossa, entreguei. Deu uma entregada forte. Boa. Boa bola, hein? Tem marcação. Ih, giro. Nossa. Golaço. Ele me quebrou no passe. Tudo igual. Buscas. Boa arrancada do Buscas. Buscas. Ah, Casemiro. Nossa, que lentidão, Casemiro. Ó o Buscas. Nossa senhora. O Buscas agora fez o que quis. Gato e sapato. 2x1. Boa bola de novo. Tudo igual. No ano seguinte. Gozinho de FIFA. O Harry Kane. Ó o Harry Kane. Ó o Harry Kane. Tomamos virada. Tomamos virada, mano. O Harry Kane ganhou fácil. 3x2. Não, não é possível, mano. Nosso time tá jogando melhor. Ó o Messi. Ai, pegou, velho. Vai, meu zagueiro. Vai, meu pai amado. Pra dar uma moral nervosa pro time, mano. Perdei com o gol Já dispara Mano, o zagueiro deles estão Tipo assim, recebo a bola e já vai no carrinho nervoso Não, mano, não deixa o Harry Kane ganhar Não, mano, Rubem Dias, cara Tu é 96 de overall, tu pode dar uma chegadinha ali Boa no Kane Não conseguiu, mano Olha que o Harry Kane nem é tão rápido, tudo bem que ele tinha tots dele Mas dava pra dar um chego ali, hein De Maria De Luque Marais Ah, que ator, velho Na cara, mano, na cara Ai, perdeu o gol agora De bicicleta o maluco fez Agora que tava fácil ele perdeu Toma, 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 toma Toma, toma, a bola procurou de Maria, mano A bola procurou de Maria no último segundo Que doideira, o Fifa me ajudou muito Toma, muito, muito É isso, vamos pra prorrogação Que doideira, cara Mas o Fifa me ajudou demais esse lance Toma, toma Puskas fez, viram, hein No primeiro minuto da Da prorrogação Pena em concurso Na hora do chute, mano Na hora do chute Oh, oh O Inciência abaixou ali, hein O Inciência abaixou ali O Guimarães tentou Não deu De novo Puskas Que pena, mano Ai, Beckian Que vacilo do Beckian, mano Que vacilo Não deixa bater Não deixa bater que vai entrar Falei, falei Não deixa bater, mano O Fifa tá querendo Bugar esse jogo pros dois lados É Inconcô Ah, mano Não pode perder Inconcô O cara tem 5 estrelas de perna ruim É uma carta pelona E perde um gol desse Hum Hum Boa Puskas Toma 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 Puskas Pra fazer O sexto Que jogo doido, mano Rapaz do céu O jogo que poderia ter sido Mais tranquilo Mas tudo bem Ó, essa bola Passar no meio de todo mundo É sacanagem, tá Opa, foi pênalti Foi pênalti Pênalti de Maria Não tem jeito, mano Pênalti de Maria Vai lá, Puskas Faz mais um, Puskas Faz mais um Não, pegou Nossa, que defesa, mano Que defesa O goleiro voou O goleiro voou Mas acabou Não teve jeito O nosso amigo Puskas aí Marcou 3 gols Poderia ter feito 4 Se o goleiro não fizesse uma defesa Impossível, né Ele voou, literalmente A gente deu 17 chutes Ele deu 10, tá A verdade é que poderia ter sido Uma vitória muito mais tranquila Até achei meio estranho O andamento desse jogo Porque eu, mano, sei lá O atacante dele tava ganhando vantagem fácil Nosso zagueiro Mas eu acho que era pra ter sido um jogo mais tranquilo Vai Fifinha me ajudou É verdade também Mas eu acho que ajudou muito o time dele E é isso Vamos terminar por aqui Não se esqueçam da nossa live terça-feira Beleza? Tamo junto E até mais